Uma vida pra tirar você da minha Só se desfecha e dispara meu coração Já rasguei as copas, mas em pensamentos Só do golpe as dos seus beijos e solidão Joguei fora foto de nós dois E viver o seu não me faz bem Não vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Fijo que o tempo não passou Busquei outros olhos de você Foto do que foi o nosso amor Não revela outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só se desfecha e dispara meu coração Já rasguei as copas, mas em pensamentos Só do golpe as dos seus beijos e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só se desfecha e dispara meu coração Já rasguei as copas, mas em pensamentos Só do golpe as dos seus beijos e solidão Joguei fora foto de nós dois E viver o seu não me faz bem Não vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Fijo que o tempo não passou Busquei outros olhos de você Foto do que foi o nosso amor Não revela outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só se desfecha e dispara meu coração Já rasguei as copas, mas em pensamentos Guardo o golpe as dos seus beijos e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só se desfecha e dispara meu coração Já rasguei as copas, mas em pensamentos Guardo o golpe as dos seus beijos e solidão Guardo o golpe as dos seus beijos e solidão Hoje um casal, me fez lembrar nós dois, daquele tempo bom, tempo do nosso amor, eu e você, com o mesmo coração. Não paro de pensar, nossa canção, lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu dar, não aguento mais, ficar sem querer. Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu dar, já não aguento mais, ficar sem viver. Eu vou te procurar aonde for, e acabar de vez com essa dor, no fim do arco-íris vai estar, toda a paz do nosso amor. Eu vou te procurar aonde for, e acabar de vez com essa dor, no fim do arco-íris vai estar, toda a paz do nosso amor. Hoje um casal, me fez lembrar nós dois, daquele tempo bom, tempo do nosso amor. Eu e você, com o mesmo coração, não paro de pensar, nossa canção, lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu dar, Já não aguento mais, ficar sem querer. Já não aguento mais, ficar sem viver. Agora a chuva cai, não vejo mais o teu dar, já não aguento mais, ficar sem viver. Eu vou te procurar aonde for, e acabar de vez com essa dor, no fim do arco-íris vai estar, toda a paz do nosso amor. Eu vou te procurar aonde for, e acabar de vez com essa dor, no fim do arco-íris vai estar, toda a paz do nosso amor. Eu vou te procurar aonde for, e acabar de vez com essa dor, no fim do arco-íris vai estar, toda a paz do nosso amor. Eu vou te procurar demais, meu coração. Eu não suportaria, de perder de novo, doce paixão. Não, não vá embora, não maltrate mais o meu coração. Eu não suportaria, de perder de novo, doce paixão. Não suportarei, ficar longe de você. Já sofri demais, já cansei de lhe perder. Onde você for, eu irei também. Vou seguir seus passos, vou pegar no pé. Vou fazer de tudo, pra não lhe perder. Vou fazer de tudo, pra não lhe perder. Você pode até, achar que não é certo. Mas eu vou ficar, sempre de olho aberto. Tem alguém querendo, me tirar de mim. Se eu vacilar, fico sem você. Não vou dar bobeira, pra não lhe perder. Não, não vá embora, não maltrate mais o meu coração. Eu não suportaria, de perder de novo, doce paixão. Eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado. Morro de ciúme, estou enlouquecendo. Eu não tenho culpa de estar te amando. E ficar pensando em você toda hora. Não entendo o porquê, deixei acontecer. E isso tudo me afarrora. Você não tem culpa se eu estou sofrendo. Se fantasiei de ver essa história. Você tem namorado, posso até estar errado. Não entendo o porquê, não entendo o porquê. É mais do que desejo, é muito mais do que amor. Eu te vejo nos meus sonhos. Isso aumenta mais a minha dor. Eu me apaixonei pela pessoa errada. E quem sabe o quanto eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado. Morro de ciúme, estou enlouquecendo. Eu me apaixonei pela pessoa errada. E quem sabe o quanto eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado. Morro de ciúme, estou enlouquecendo. Fica comigo. Me deixou menos de tocar. Entenda que meu lado é seu lugar. Eu me apaixonei pela pessoa errada. E quem sabe o quanto eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado. Morro de ciúme, estou enlouquecendo. Eu me apaixonei pela pessoa errada. E quem sabe o quanto eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado. Morro de ciúme, estou enlouquecendo. Oh, 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 oh. E ralo especial pra todos que tocam o filho do certo. Que lhe pôs os panelor do Brasil. E meu agradecimento. Obrigado. É mais do que desejo. É muito mais do que amor. Eu te vejo nos meus sonhos, isso aumenta mais a minha dor Me apaixonei pela pessoa errada, e quem sabe o quanto eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado, ou de ciúme estou enlouquecendo Me apaixonei pela pessoa errada, e quem sabe o quanto eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado, ou de ciúme estou enlouquecendo Fica comigo, me deixou menos te tocar, entenda que meu lado é seu lugar Me apaixonei pela pessoa errada, e quem sabe o quanto eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado, ou de ciúme estou enlouquecendo Me apaixonei pela pessoa errada, e quem sabe o quanto eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado, ou de ciúme estou enlouquecendo Isso é pecado do raqueiro do sertão, isso é chão da catarina ao futebol Vamos balançar no Pernambuco Bora, 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 bora Quando a vi, logo ali, tão perto Tão ao meu alcance, tão distante, tão real, tão bom perfume Sei lá, investir tudo naquele olhar Tantas palavras, tão breve sussurrar Tão ao meu alcance, não acontece todo dia Cheia de charme, um desejo enorme, de se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme, de revolucionar Me perdi dentro dos seus cabelos Na sua pele, nos seus lábios, tão macios, tão bom perfume Sei lá, investir tudo naquele olhar Tantas palavras, num breve sussurrar Paixão assim, não acontece todo dia Cheia de charme, um desejo enorme, de se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme, de revolucionar Cheia de charme, um desejo enorme, de se aventurar E leva na alegria, para todos os nossos fãs, do nosso Brasil É chata, Catarina ao vivo Muita gente, a gente vive Cresçando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais Tanta gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jardim Companheiro de estrada, não se lembram mais de mim Amizade abandonada, só colegas de profissão A família separada, meus vizinhos, eu não sei quem são Só que tudo isso é te perder, tem que chorar, tem que sofrer Aprender e não a dar valor, há um grande amor Só que tudo isso é te perder, tem que chorar, tem que sofrer Aprender então a dar valor ao nosso amor Não dá, não sei, viver sem o seu amor Não dá, não sei, viver sem o seu amor Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jardim Companheiro de estrada, a professora do jardim Companheiro de estrada, não se lembram mais de mim E ó que tudo isso é te perder, tem que chorar, tem que sofrer Aprender e não a dar valor ao nosso amor Não dá, não sei, viver sem o seu amor Não dá, não sei, viver sem o seu amor É o ruído do sertão, é o ruído do sertão É o ruído do sertão, é o ruído pra vocês É o ruído do sertão, é o practicedão É o ruído do sertão, é o ruído pra vocês Veja só Sei que palavra não conserta nada Eu acho bem melhor A rede conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Longe de você Sofrerei bem mais Mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouca, pouca solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças do amor Não passam Puxa Puxa O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Minha alegria Só pra te lembrar Só pra te lembrar Só pra te lembrar Só pra te lembrar E essa é a minha alegria E essa é a minha alegria E essa é a minha alegria Quando você é a minha alegria E essa 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 é a minha alegria Talvez Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz Desse desconhecido Eu sei Que eu Ai eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós tivéssemos fugido Que ouvindo Que ouvindo a voz Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor O amor Bora, Bibi, o ar É arte, o pé da salão Fala com o Bibi O lado do Rio que não morde Cuida Errou Errou as minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Errou a mil E essa é a minha alegria Esse é o filho do setor Vivo Cadá, Cadarino Perdão, se eu estou te ligando Amor nesse momento Mas fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pede pra te dizer Cristo morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Eu roubo as minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Eu roubo a mil Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E a noite me trazem A dor desse amor Queria te dizer Que hoje estou desbem com a vida Que não sinto em nada Com sua partida Mas meu coração Pede pra te dizer Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pede pra te dizer Desculpa, sei que estou quebrando Morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Eu roubo as minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Eu roubo a mil Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E a noite me trazem A dor desse amor Um abraço especial A turma da Bahia A turma da Bahia A turma dos ramos A turma da Sarana Bacana Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem lembro Eu nem lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página E foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto E resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página E foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto E resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto E resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Alô, meu amigo Aninho e Márcia Da turma boa de São Paulo É chata que é tariça Bota a cerveja no gelo A carne passa Avisa que eu tô chegando Tô levando o paredão Pra gente farrear É só beber e dançando Bota a cerveja no gelo A carne passa Avisa que eu tô chegando Estou levando o paredão Pra gente farrear É só beber e dançando E quando toca o piseiro Não dá pra aguentar O povo se anima e começa a dançar Toca o piseiro Derrando o poeirão Pegada do raqueiro Que derrota a multidão Toca o piseiro Toca o piseiro O povo todo tá dançando Conquistou o Brasil inteiro Toca o piseiro Toca o piseiro Toca o piseiro O povo todo tá dançando Toca o piseiro Toca o piseiro O povo todo tá dançando Conquistou o Brasil inteiro Temos vaqueiro Que o filho do sertão Chegou O povo todo tá dançando Pernambuco Volta a cerveja no gelo A carne passa Avisa que tô chegando Estou levando o paredão Pra gente farrear É só beber e dançando Volta a cerveja no gelo A carne passa Avisa que tô chegando Estou levando o paredão Pra gente farrear É só beber e dançando E quando toca o piseiro Não dá pra aguentar O povo se anima e começa a dançar Toca o piseiro Derrando o poeirão Negador do raqueiro Que derrota a multidão Toca o piseiro Toca o piseiro O povo todo tá dançando Conquistou o Brasil inteiro Toca o piseiro Toca o piseiro O povo todo tá dançando Conquistou o Brasil inteiro Toca o piseiro Toca o piseiro O povo todo tá dançando Toca o piseiro Toca o piseiro O povo todo tá dançando Comprestou o Brasil inteiro Chama na sanfona Tostão Deixa outra carta de novo Esse é o Filho do Zardão Ei, que são mais um do Filho do Zardão Isso pode tudo no Brasil Quem gosta, quem não gosta Bora, se bora, se bora, se bora Briga sem motivo virou o normal O nosso dia tudo é natural Essa história eu já sei como é Vou dar um fim nesse relacionamento E eu vou lá pro cabaré Eu vou lá pro cabaré Eu vou pegar uma rapariga Eu quero a massa em compromisso Você chega, não tem briga Eu vou lá pro cabaré Eu vou lá pro cabaré Eu vou pegar uma rapariga Que cheira a cara de uísque Ela dá uma sem compromisso Eu vou lá pro cabaré Eu vou lá pro cabaré Eu vou pegar uma rapariga Eu vou pegar uma rapariga Que cheira a cara de uísque Não entorco o que digam Eu vou lá pro cabaré Eita, menino Essa música faz parte da vida de muita gente Inclusive com o Zé Quim, viu Eu vou te dizer É do Zé Quim Briga sem motivo virou o normal O nosso dia tudo é natural Essa história eu já sei como é Vou dar um fim nesse relacionamento E eu vou lá pro cabaré Eu vou lá pro cabaré Eu vou pegar uma rapariga Eu quero a massa em compromisso Você chega, não tem briga Eu vou lá pro cabaré Eu vou lá pro cabaré Eu vou pegar uma rapariga Que cheira a cara de uísque Ela dá uma sem compromisso Eu vou lá pro cabaré Eu vou lá pro cabaré Eu vou pegar uma rapariga Que cheira a cara de uísque Não entorco o que digam Eu vou lá pro cabaré Para, menino Cuida que tá ficando de novo A Xota Catarina ao vivo E essa homenagem de Xota Catarina Para todas vaqueirando no Brasil Olha o balanço do Brasil Alô, mas é o vaqueiro Esse é o famoso cobra da água, hein? Olha o vaqueiro, olha o vaqueiro Sou o vaqueiro, o mal destino O chapô é meu destino Sou o rei das vaquejadas O chuburrei de menino O pé de garrote O pé de garrote O pé roubei pelo caminho Valeu, valeu o boi Valeu o vaqueiro No caú da vaquejada Viu, povo brasileiro Minha maior alegria É festa de apartação A meu ladinho se isso, peça a sua proteção Eu acho assim, mulher bonita, foi a minha perdição Valeu boi, valeu vaqueiro, nunca roubava que já. Não viu tão brasileiro Tá vem a queda do poe, o cabra tem que ser mais Valeu, boi, valeu, vaqueiro, não quero dar raquejada, viu, povo brasileiro Cadê a turma de Martins, a que o Rio Grande do Norte? Amor, Gabi! Puxando, da Catarina, ao vivo! A diferença tanto aí, hein? Saudade! Uou! Olha o balanço! Eu danço forró, lambada, reggae, baião Não importa o ritmo, rádio, o pé no chão Esqueça a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embala, eu quero é mais balançar Estou numa boa e vou voltar pra quebrar Não importa o ritmo, rádio, a guindá Quem dê a sua mão, tristeza vai dançar Não quero é tristeza, vamos balançar Eu venho à noite, é nossa, a da sóia Ô ô ô, todô nha, do pintor no meio do salão Ô ô ô, todô nha, do pintor no meio do salão Alô, Zoyão C.T. Pode passar se o pendrive, hein? Zoyão C.T. Chama, vaqueiro! Pode, vaqueiro! Zoyão da Catarina ao vivo! Olha o coração do balanço! Ela é americana, da América do Sul Ela é americana, da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana, linda pra discussão Quando eu tô na flor Ela tá na melhor, ela me dá tudo Não, ela não tem cara feia Muda limpeza, tudo está legal Eu amo uma americana Não me fale dela Eu lhe peço por favor Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela Vou me casar com ela Vou me casar com ela Não tem deduração Valeu! Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.